E aí, pessoal, vamos estudar lógica? Na videoaula passada, a gente introduziu o último elemento que faltava para completar a linguagem da lógica de primeira ordem, que foi a relação de identidade. A gente refletiu também sobre a sua interpretação na lógica e aprendeu a utilizar a identidade para simbolizar sentenças e a gente viu que ela é necessária para simbolizar sentenças que têm as expressões outro, diferente, o próprio, o exceto, além de, para identificar e separar os indivíduos uns dos outros, somente, só, para tudo isso é importante a identidade. Nessa videoaula, a gente vai aprender a usar a identidade junto com os quantificadores para simbolizar expressões numéricas, tais como essas aqui, ó. Há, pelo menos, uma quantidade específica. Há, no máximo, uma quantidade. Há, exatamente, N, um N específico aqui. A gente vai aprender a fazer essas quantificações numéricas. E a gente vai ver também o que são descrições definidas e vai estudar o método que o filósofo Bertrand Russell propôs para interpretar essas expressões e simbolizar elas na lógica de primeira ordem. Ok? Vamos lá, então. Bom, a identidade, ela abriu para a gente as portas para simbolizar quantidades específicas. Mesmo sem a identidade, a gente consegue falar de todos, né? Com o quantificador universal ou de pelo menos um com o quantificador existencial. Mas, com a identidade, a gente consegue, se quiser, falar de pelo menos dois, pelo menos três ou pelo menos N para qualquer N que a gente quiser. Considere essas sentenças aqui, ó, e essa chave de simbolização. Há, pelo menos, um caju. Há, pelo menos, dois cajus. Existem, pelo menos, três cajus. Qual domínio? Domínio são as coisas na minha geladeira. E eu vou ter só um predicado. CX significa X é um caju. Certo? Ó, a sentença 10, há, pelo menos, um caju, não precisa da identidade para ser simbolizada. Vocês sabem simbolizar a sentença 10. Ela pode ser simbolizada assim, ó. Existe um X, tal que X é caju. Essa sentença, ela diz que há um caju, talvez muitos, mas pelo menos um. Essa é a nossa interpretação para sentenças existenciais comuns. Olhando para a sentença 10, né, talvez a gente pudesse achar que a sentença 11, há, pelo menos, dois cajus, seria simbolizada, ou seria corretamente simbolizada se a gente só fizesse isso aqui, ó. Existe X, existe Y, estou pegando duas agora. X é um caju e Y é um caju. Existe X, existe Y e X é caju e Y é caju. Acontece, né, qual é o problema com essa simbolização de hoje? Acontece que não tem nada nessa simbolização, não tem nada aqui que impeça que X e Y sejam o mesmo caju, né. X é um caju qualquer, Y é um caju qualquer, eles poderiam ser o mesmo. Eu tenho que impedir isso. Então, em uma situação em que há apenas um caju na minha geladeira, essa simbolização aqui seria verdadeira, porque nada impede que X e Y apontem para esse mesmo e único caju. Eu tenho que impedir isso e é aí que eu uso a identidade para fazer isso. A gente precisa, então, proibir que X e Y apontem para o mesmo caju. E a gente faz isso com a identidade. Como é que a gente faz isso? Olha, simples, basta eu dizer que X não pode ser o mesmo que Y. X e Y tem que ser diferentes. Então, eu abro um parênteses aqui, eu coloco uma conjunção e eu digo que X não é igual a Y. Pronto, ó, o que eu estou dizendo? Aqui, eu estou dizendo que existe um X e um Y, que os dois são cajus e não são o mesmo. Então, eu estou dizendo que tem pelo menos dois, certo? Ok? Então, a sentença 11 a gente simboliza assim. E a 12? A 12 está dizendo que existem pelo menos três. Então, a 12 exige três cajus diferentes, pelo menos. Então, a gente vai precisar de três variáveis, três quantificadores existenciais e a gente precisa garantir que cada uma das três variáveis é distinta das outras duas. e a gente faz isso, olha, assim. A gente faz isso assim. Ó, está aqui a 12. Existem, existe X, Y e Z. Peguei três coisas. X é caju, Y é caju, e Z é caju, tudo com conjunção. E eu tenho que dizer que X é diferente de Y e de Z. Y é diferente de X e de Z e Z é diferente de X e Y. Eu digo assim, olha, X é diferente de Y, Y é diferente de Z e X é diferente de Z. De cada uma das variáveis, eu estou dizendo que ela é diferente das outras duas. Ó, o Y é diferente do X e do Z. O X é diferente do Z e do Y. O Z é diferente do Y e do X. Então, pronto, ó. Esse monstrinho aqui está dizendo que existem pelo menos três cajus na minha geladeira, dada essa chave de simbolização. Quanto maior o N, né? Existem pelo menos sete, dezessete, vinte e oito. Quanto maior o N que a gente pegar, mais horrível e monstruosa vai ficar a simbolização. Mas essa, vocês percebem que tem uma regra muito simples aqui a ser seguida. Essa dificuldade não é problemática, é complexidade, tá? É complexidade, não é nenhum problema. Então, pelo menos a gente faz assim. E como é que a gente se igualiza? Considera, ó, agora essas duas sentenças com a mesma chave. Há no máximo um caju, existem no máximo dois cajus. Então, eu não estou querendo falar de pelo menos, eu estou querendo falar de no máximo agora. Eu estou considerando a mesma chave. Domínio são as coisas na minha geladeira e C de X significa que X é um caju. Ó, um primeiro fato que a matemática ensina pra gente é o seguinte, ó. É, fato básico da matemática. Afirmar que há no máximo N é a mesma coisa que negar que há pelo menos N mais 1. Uma situação em que há no máximo N, tá aqui, tá no círculo azul. Olha, no máximo N, pode ser N, pode ser N menos 1, menos 2, qualquer número de N pra baixo. E uma situação em que há pelo menos N mais 1, tá no círculo vermelho. N mais 1, N mais 2, N mais 3, qualquer número de N mais 1 pra cima. E qual, se a situação está aqui, ela não está ali. E se ela está aqui, ela não está aqui. E não tem nenhum outro lugar sobrando. Quer dizer, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Então, dizer há no máximo N é a mesma coisa que dizer não há pelo menos N mais 1. Tá certo? Então, a gente consegue ver, a gente consegue ver que afirmar que há no máximo N é a mesma coisa que negar que há pelo menos N mais 1. Há no máximo N é a mesma coisa que não é o caso que há pelo menos N mais 1. Então, a gente pode parafrasear a sentença 13, a gente pode parafrasear a sentença 13 assim, olha. 13 está dizendo, há no máximo 1 caju. A paráfrase é, não é o caso que há pelo menos 2 cajus, tá? E essa paráfrase, ela é exatamente a negação da sentença 11, que a gente viu agora, que diz que há pelo menos 2 cajus. E bem, a gente acabou de simbolizar a afirmação de que há pelo menos 2 cajus assim, lembra? Existe um X, existe um Y, X é um caju e Y é um caju e eles são diferentes, tá? Não são o mesmo. E eles não são o mesmo. Então, essa sentença diz, essa simbolização aqui é a simbolização dessa parte. Há pelo menos 2 cajus, mas eu estou querendo dizer que há no máximo 1 caju. Então, a gente viu que isso aqui, a negação de há pelo menos 2, lembra? A negação de há pelo menos 2 é a mesma coisa que afirmar que tem no máximo 1. Então, essa parte, eu estou dizendo que há pelo menos 2, não é o caso que, basta eu colocar um não na frente. E é isso que eu faço para finalizar essa simbolização. Certo? Então, a gente coloca essa negação e obtém a simbolização da sentença 13. Mas, o jeito mais comum de simbolizar sentenças desse tipo, há no máximo N, né? É outro, é assim, olha. Imagina que essas aqui, imagina que essas aqui, são 3 situações possíveis para a minha geladeira. Situação 1, situação 2, situação 3. Na situação 1, não tem nenhum caju na minha geladeira. Na situação 2, tem só um caju na minha geladeira. E na situação 3, tem dois cajus na minha geladeira. Essas outras coisas, essas outras figuras aqui, são outras coisas na minha geladeira. Uma pizza, uma cerveja, um suco de laranja, um pote de arroz, enfim, o que vocês imaginarem. Então, o que a gente faz? Olha, nesse outro modo de simbolizar a sentença que eu estou propondo. O que a gente faz? A gente aponta para um objeto na geladeira, aponta para um objeto qualquer na geladeira, tá? E marca ele com X, só para lembrar. Então, sei lá, eu vou apontar aqui. Por exemplo, na situação 1, eu vou apontar para esse e marcar com X. Na situação 2, eu vou apontar para esse e marcar com X. Na situação 3, eu vou apontar para esse e marcar com X. Aí a gente pega e aponta de novo para a geladeira, para um objeto na geladeira. A gente faz isso de novo. Aponta para um objeto na geladeira e marca ele com Y. Qualquer objeto pode, inclusive, ser o mesmo. Eu posso, por exemplo, marcar com Y aqui, mas se eu quiser, eu posso marcar aqui também. Eu vou marcar lá, tá? Aqui eu posso marcar com Y aqui, mas se eu quiser, eu posso marcar o mesmo, tá? Vamos marcar ali o mesmo. E aqui, se eu quiser, eu posso marcar aqui, mas eu posso marcar outro também. Eu vou marcar esse outro aqui, tá bom? Então, eu aponto para um objeto e marco ele com X. Faço isso de novo e marco ele com Y, só para lembrar. Primeiro, né? A sentença 3 é verdadeira em 1 e 2, tá? Nessas duas, há no máximo. Quando não há nenhum, há no máximo 1. Quando há 1, há no máximo 1. E a sentença 13 é falsa aqui na 3. Então, a sentença 13 deveria ser verdadeira aqui e falsa aqui. O que eu fiz? Apontei uma coisa na minha geladeira, marquei com X e fiz isso de novo e marquei com Y. Posso ter apontado a mesma coisa, posso ter apontado coisas diferentes. Eu dei três exemplos aqui. Se 13, então, repetindo, se 13 for verdadeira mesmo, ou seja, quando há no máximo um caju na geladeira, se tanto X quanto Y forem cajus, eles têm que ser o mesmo caju. É o que está acontecendo aqui. Em 3, X é caju e Y é caju e eles não são o mesmo. Na situação 1, não tem como X e Y apontarem para cajus. Nessa situação, na situação 2, se os dois apontarem para cajus, eles têm que apontar para o mesmo caju. E na 3, eles podem apontar para caju diferente. Levando tudo isso em consideração, então, a gente pode simbolizar a sentença 13 assim, vê se você concorda comigo que essa é uma boa simbolização de 13. 13, ah, no máximo um caju. Eu vou dizer o seguinte, pego qualquer coisa X, qualquer coisa... Essa ideia de apontar para uma coisa qualquer e apontar de novo, a gente escreve assim, coloca os dois quantificadores, um com X e um com Y. Qualquer coisa X, qualquer coisa Y, aí eu abro um colchetes aqui e escrevo assim, X é um caju e Y é um caju. Se X é um caju e Y é um caju, vou pôr um condicional aqui. Então, X é igual a Y. O que eu estou dizendo nessa sentença aqui? Olha, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo para quaisquer dados, não são dois, né? Dados, duas referências para objetos. Dados, duas referências para objetos. Se as duas referências forem caju, essas têm que ser referências do mesmo objeto. Quando isso acontece, a gente está em uma situação em que há no máximo um caju. Quando eu posso ter referências, duas referências para objetos que são cajus sem ser o mesmo, eu tenho que ter pelo menos dois cajus aqui. Tem que ter de dois ou mais. Então, a sentença 13 vai ser essa simbolização aqui. É uma boa simbolização da sentença 13. Há no máximo um caju. Olha, essas duas simbolizações de 13 aqui, elas são equivalentes. A gente consegue entender isso? Hoje, vocês conseguem entender isso apenas em linhas gerais, né? A gente está mais ou menos intuitivamente entendendo o que a gente diz com essas sentenças. Mas se vocês continuarem estudando lógica, se vocês fizerem as disciplinas complementares, vocês vão entender isso com detalhes. A gente vai aprender formalmente a atribuir verdade ou falsidade para sentenças desse tipo. Do mesmo modo que a 13, a sentença 14 pode ser simbolizada também de duas maneiras diferentes, tá? Olha, a sentença 14 está dizendo Existem no máximo dois cajus. Então, uma paráfrase dela, ela pode ser parafraseada como Não é o caso que há três ou mais, conforme a gente viu anteriormente. E a simbolização dessa paráfrase é exatamente a negação da sentença 12 que a gente viu anteriormente, que dizia que há, havia três cajus ou mais. Então, dizer que existem no máximo dois é a mesma coisa que dizer que não é o caso que há três ou mais. E aí, a gente usa aquela simbolização anterior e coloca um Não na frente. Essa aqui, vocês lembram, era a simbolização, aquele monstrinho que a gente fez aqui, de há três ou mais cajus. Há pelo menos três, x, y, z, os três são cajus e eu tenho a diferença das três. Como a sentença 14 está dizendo que não é o caso que há três ou mais, eu preciso, para simbolizar isso corretamente, apenas colocar a negação ali na frente. Mas, a gente também pode interpretar a sentença 14 como uma afirmação de que se você repete três vezes o procedimento de apontar para um cajus, marcando a primeira com x, a segunda com y, a terceira com z, ou com qualquer variável que você quiser, você certamente apontará para um mesmo cajus mais de uma vez em todas as situações que a sentença 14 for verdadeira. Ou seja, a gente pode simbolizar a sentença 14 assim, também, desse jeito aqui. Para todo x, para todo y, para todo z, se x, y e z são cajus, então, pelo menos, ou x é igual a y, ou x é igual a z, ou y é igual a z. Quando eu estou dizendo isso, o que eu estou dizendo? Olha, eu apontei para três coisas, as três são cajus. Em qualquer situação que há, no máximo, dois cajus, duas dessas coisas que eu apontei têm que ser a mesma, eu apontei para a mesma coisa. Então, é isso que essa sentença está dizendo. Ela é um monstrinho, ela é cheia de letra, mas, de novo, a dificuldade dela é a complexidade, não é problema. Se você quiser, tem muita letra, muito símbolo aqui, desacelera, tira do duas vezes, ou dá uma pausa, melhor ainda. Dá uma pausa, olha bem o que está acontecendo aqui nessas sentenças e vê se você entendeu direito. Apesar de ter muita letra, muito símbolo, a ideia é simples. A ideia é simples, essa dificuldade, de novo, é complexidade. Não é problema. A última quantificação numérica que a gente disse que ia ver é a ideia de que há exatamente. Há exatamente. Olha só essas sentenças. Há exatamente um caju, existem exatamente dois cajus, há precisamente três cajus. A gente está no mesmo domínio do discurso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar, para começar, que há exatamente N é a mesma coisa que dizer que há no máximo N e há pelo menos N. Como assim? É assim, olha só. Olha aqui. Lembra daquela nossa linha reta dos números aqui, dos números naturais? O N está aqui, aqui estão todos os números menores do que N e aqui estão todos os números maiores do que N. Quando eu digo que há pelo menos N, é que tem N ou mais. Então, é a situação dentro desse círculo vermelho. Quando eu digo que há no máximo N, é que tem N ou menos. É a situação dentro desse círculo azul. Esse círculo agora, esses círculos agora não estão separados, porque antes eu estava dizendo há no máximo N e pelo menos N mais 1. Agora eu não estou falando N mais 1, estou falando N. Então, eu trouxe o círculo vermelho para cá e ele pegou o N também. O único número, o único número que está dentro dos dois círculos é o N. N menos 1 está só no azul, N mais 1 está só no vermelho, N menos 2 está só no azul. O único número que está dentro dos dois círculos é o N. Ou seja, dizer que há exatamente N, então, é a mesma coisa que dizer que há no máximo N e pelo menos N. Ok? Sem problemas, né? Só para a gente lembrar disso. Então, com isso em mente, a gente pode parafrasear a gente pode parafrasear a sentença 15, há exatamente 1 caju, assim, ó, há pelo menos 1 e no máximo 1 caju. Há pelo menos 1 e no máximo 1 caju. Então, a simbolização de 15 pode ser obtida como a conjunção das simbolizações de 10, que é a sentença que dizia que há pelo menos 1 caju, e de 13, que é a sentença que dizia que há no máximo 1 caju. E ela fica desse jeito aqui, ó. Já coloquei, tá? Existe, ó, está aqui. Existe um Z que é 1 caju, isso aqui está dizendo que há pelo menos 1 caju, e há no máximo 1 caju, é para todo X, para todo Y, X e Y, se X e Y são 1 caju, então eles são o mesmo. Então, há no máximo 1 caju, há pelo menos 1 caju, e conjunção. Ok? Mas, essa é uma maneira de simbolizar, uma maneira legítima, correta de simbolizar a exatamente 1. Mas eu acho que é mais fácil e natural, em vez de parafrasear 15 desse jeito aqui, a gente parafrasear 15 assim, ó. É. Há uma coisa X, há uma coisa X, que é um caju, e qualquer outra coisa que for um caju, é o próprio X. Existe uma coisa X, que é um caju, e qualquer outra coisa que for um caju, é o próprio X. Estou dizendo que tem um caju, e só um. Tem um e só um, tá? Então, como é que a gente simbolizaria isso? Vamos escrever aqui. Existe uma coisa X, que é um caju, X é um caju, e para qualquer Y, se Y for um caju, então ele é igual a X. Então, ele é igual a X. Fechando todos os parênteses que eu abri, ó, bonito, né? Essa é a simbolização dessa paráfrase, que está dizendo 15. Ó, essa simbolização, ela é mais simples. É difícil de ver que ela é mais simples, né? As duas são complicadas, mas essa aqui eu tenho três quantificadores, e essa aqui eu tenho só dois, tá? Ela é um pouquinho, é... um pouquinho mais simples. Olha, com a sentença 16, é a mesma coisa. Com a sentença 16, é a mesma coisa. E quando a gente pensa nessa paráfrase aqui, ó, 16, existem exatamente dois. Existem exatamente dois, é a mesma coisa que dizia. Que dizia, existem pelo menos dois, e no máximo dois. Pronto, ó, está aqui. Eu copiei do livro essa simbolização, que deu preguiça de escrever essa sentença tão grande. Mas é assim, olha. Existem x e y, os dois são cajus, e um não é igual ao outro, ou seja, existem pelo menos dois. E... Está aqui, ó, a conjunção. Agora eu vou dizer que existem no máximo os dois. No máximo dois. Se eu apontar, se eu apontar três vezes, em todas as vezes que eu apontei, eu peguei caju, então, se tem no máximo dois menos, duas dessas três vezes, pelo menos, tem que ser a mesma. Eu apontei para a mesma coisa, por isso eu tenho a disjunção aqui. Então, aqui eu estou dizendo que é no máximo dois. E essa sentença aqui, feiona, ela é a simbolização dessa paráfrase, que está dizendo que existem exatamente dois. É... Mas, também, aqui, olha, a gente pode fazer... Aqui fica mais claro que é mais simples essa outra paráfrase. Eu posso parafrasear 16 assim, olha. Há pelo menos dois cajus distintos, e todos os cajus são um desses dois. Há pelo menos dois, e qualquer caju vai ser um desses dois, não tem um terceiro, tá? Então, olha, existe x, existe y, x e y são cajus, e são diferentes. E, para qualquer coisa que eu pegar, se for um caju, vai ser ou um, ou x, ou y. Com essa parte aqui, eu estou dizendo não tem um terceiro, tá? Não tem um terceiro. Tem... Aqui eu estou dizendo tem dois, e só dois. Então, essa é uma boa simbolização. Olha, eu nem vou fazer a sentença 17. A sentença 17 vai ficar maior ainda, mas vocês já pegaram o jeito. Se vocês estiverem interessados, dá uma pausa, escreve aí do lado, e manda no comentário que eu vejo se está correto ou não, tá? Mas já deu para pegar o jeito de como simboliza exatamente. Mas, olha só, deixa eu fazer um comentário aqui. Olha essas duas sentenças. Há exatamente duas coisas, e existem exatamente dois objetos. A gente pode achar, talvez, que precisa colocar na chave de simbolização um predicado para x é uma coisa, ou x é um objeto. Mas a gente não precisa, não precisa colocar nenhum predicado para isso. E por que a gente não precisa? A gente não precisa porque em qualquer chave, em qualquer situação, em qualquer domínio do discurso, a gente usa essas palavras meio imprecisas, coisa, objeto, elemento, indivíduo, para se referir a tudo do domínio. Quando a gente quer falar do domínio em geral, sem separar nada, a gente usa essas palavras, coisa, objeto, elemento, indivíduo, sujeito. Então, não faz sentido incluir um predicado para isso, porque um predicado pressupõe, em geral, que algumas coisas não satisfariam, mas nunca vai ser o caso. Essas palavras são palavras que a gente usa para falar de tudo. Elas não separam nada, elas não expressam propriedades características das coisas, elas se aplicam a tudo. Então, a gente não precisa colocar elas na nossa chave de simbolização. E como é que a gente faz, então, para simbolizar sentenças com elas? Já que não... Como é que eu digo que há duas coisas se eu não posso ter um predicado para coisas? É simples. Olha, a gente usa a identidade. Quero dizer que há exatamente duas coisas ou existem exatamente dois objetos? Eu digo, existe x, existe y, eles não são o mesmo, eles não são o mesmo, e para qualquer outra coisa ou coisa que eu aponte, para qualquer outro apontamento que eu fizer, eu vou estar apontando ou para x ou para y. Então, existe x, existe y, x é diferente de y, tem pelo menos duas coisas, e não tem mais nenhuma terceira. opa, e não tem mais nenhuma terceira aqui. Qualquer outro, qualquer apontamento que eu fizer vai ser ou para um deles ou para outro. Ok? Eu não preciso de predicado nenhum, eu uso a identidade para falar de coisas, de objetos, de indivíduos, tá? Por fim, pessoal, olha só, essa aqui é a nossa última videoaula desse curso, né? E eu não queria terminar esse curso sem pelo menos citar um tema muito importante para a filosofia, que a gente só vai conseguir entender, a gente só consegue entender ele agora, depois que a gente viu as quantificações numéricas. E esse assunto, esse tema, é o assunto das descrições definidas. Eu pretendo, mais para frente, fazer uma videoaula exclusiva sobre descrições definidas. Mas como a gente não tem mais tempo nesse semestre, eu vou aqui apenas apresentar o tema e o modo mais comum de tratar as descrições definidas ou de simbolizar as descrições definidas na lógica de primeira ordem. Tá certo? Olha só essas sentenças aqui. 20. Nivaldo é o traidor. 21. O traidor estudou na UFRN. E 22. O traidor é o delegado. Imagina como domínio do discurso as pessoas nesta sala ou pessoas na sala. Numa sala qualquer. Imagina uma sala, pessoas na sala. Tx é um traidor. Dx é um delegado. E o x é x estudou na UFRN. E N é a letra que a gente dá para Nivaldo. É o nome do Nivaldo na lógica de primeira ordem. Mas repara nessas expressões que aparecem aqui. O traidor, o delegado. Vou até escrevê-las aqui. Essas expressões, o traidor e o delegado, são termos singulares em português. O que significa isso? Significa que a gente usa elas para fazer referência a uma pessoa específica. Um indivíduo único do domínio. E com elas a gente pode dizer, por exemplo, o traidor é baixinho, o delegado é canhoto, o traidor torce para o alecrim, Maria é irmã do delegado, o traidor é mais baixo que o delegado e assim por diante. Ou seja, as expressões o traidor e o delegado fazem o mesmo papel dos nomes. Eu poderia usar nomes em vez de falar o traidor e o delegado. Do João, Antônio, José, Maria. Elas são termos singulares. A gente chama expressões desse tipo, do tipo de o traidor, o delegado, de descrições definidas. A gente chama elas de descrições definidas. E elas têm esse nome porque elas se referem a indivíduos específicos não através dos nomes desses indivíduos, mas através de alguma propriedade que um e só um indivíduo no domínio satisfaz. Ou seja, elas se referem a um indivíduo específico através de uma descrição que define este indivíduo. Imagina um detetive. Olha, teve um assassinato. O detetive não sabe quem assassinou, mas ele está vendo lá uma poça de sangue, uma pegada. Ele diz assim, olha, o assassino calça, sei lá, 42. Ele vai lá, mede a pegada e diz, o assassino calça 42. Ele está se referindo a uma pessoa que ele nem sabe quem é, nem sabe o nome, mas é a única pessoa que descreve, que se enquadra naquela descrição, porque foi a que deixou a pegada que ele está olhando ali. Então, só faz sentido usar a expressão o traidor, por exemplo, quando a gente pressupando o domínio do discurso em que só um e só um indivíduo satisfaz o predicado a um traidor. Por exemplo, olha, imagina que você estivesse em uma convenção de delegados. Está cheio de delegados em volta de você. E aí você dissesse assim, o delegado é canhoto. A sua sentença não ia fazer muito sentido, né? As pessoas iam perguntar para você, mas qual delegado é canhoto, né? Já se você estiver numa sala com um grupo de pessoas, onde a gente sabe que uma e apenas uma delas é um delegado, então a afirmação o delegado é canhoto faz sentido, passa a fazer sentido, né? E essa é a ideia das descrições definidas. A pergunta importante aqui para a gente é o seguinte, Como é que a gente simboliza descrições definidas na lógica de primeira ordem? Como é que a gente simboliza, por exemplo, a sentença 20? Nivaldo é o traidor. Por exemplo, se eu escrever assim, TN, eu não estou dizendo com essa simbolização aqui que Nivaldo é o traidor. Eu estou dizendo que Nivaldo é um traidor. TX é um predicado que possivelmente pode ser satisfeito por nenhum, por muitos, né? Não é assim que a gente simboliza que Nivaldo é o traidor. TN quer dizer que Nivaldo é um traidor. E a sentença 21? O traidor é o delegado. Como é que a gente faria isso, né? É complicado. A gente não tem um modo direto de fazer isso. A lógica de primeira ordem não lida diretamente com descrições definidas. Para a gente conseguir simbolizar sentenças com descrições definidas, a gente precisa fazer certas escolhas. Escolhas que têm motivações e consequências filosóficas diferentes. E que há mais de 100 anos os filósofos vêm discutindo e refletindo sobre elas. A gente não vai entrar aqui nessas discussões. Elas valem não só uma aula inteira, completas, mas elas valem um curso inteiro só para elas. Uma disciplina inteira só para elas. O capítulo 18 do nosso livro avança um pouquinho mais, claro, também de um modo bastante introdutório, mas tem lá muito mais coisas do que o que eu estou falando aqui nessa videoaula para vocês, tá? Aqui eu vou apenas apresentar o modo como o filósofo Bertrand Russell propôs para simbolizar as descrições definidas na lógica de primeira ordem. O que o Russell fez? O Russell basicamente propôs uma paráfrase. O Bertrand Russell notou que sempre que a gente diz o F, o delegado, o traidor, uma descrição definida, o nosso objetivo é apontar uma única coisa, uma única pessoa, um único elemento do domínio que satisfaz o predicado F e a gente diz dessa coisa que ele tem alguma propriedade, que ele é um G, por exemplo. Então, a gente poderia dizer assim, olha, o F é G. A gente pode tomar essa expressão, o F é G, como uma expressão genérica para sentenças que contêm uma descrição definida. Tanto quanto aquelas, a gente dizia, sei lá, todo F é G, é uma expressão genérica para sentenças universais afirmativas. Essa aqui pode ser tomada como uma genérica para sentenças com descrições definidas. O delegado é canhoto, então o F é G, o delegado G seria canhoto, ou o traidor é baixinho, ou alguma coisa assim. A famosa análise do Bertrand Russell é bem famosa. A famosa análise do Russell para descrições definidas, ela consiste basicamente na proposição de uma paráfrase, uma paráfrase para expressões desse tipo, o F é G. De modo que a gente olha para a paráfrase e aí sim consegue simbolizar a paráfrase na lógica de primeira ordem. E qual é a paráfrase que o Russell propõe? É essa aqui, olha. O Russell interpretou que sempre que a gente diz o F é G, a gente está querendo dizer o seguinte, Há exatamente um X que é F e este X é Z. É G, desculpa. Há exatamente um X que é F e este X é G. Simples, né? Faz sentido, certo? Pronto, é só isso. É só isso que o Bertrand Russell fez. Com essa paráfrase a gente consegue simbolizar na lógica de primeira ordem as sentenças do tipo O, F é G. A primeira parte, há exatamente um X que é F, é a quantificação numérica que a gente acabou de ver agora. E a gente simboliza ela, olha, assim, a primeira parte. A gente simboliza ela assim. Há exatamente um X que é F. Existe um X, ele é F e, para todo Y, se Y for F, ele é igual a X. Não tem um segundo. Tem um que é F e não vai ter nenhum outro. Se eu apontar de novo, eu vou estar apontando para o mesmo. Então, tem um, só um. Há exatamente um X que é F. Agora, falta a gente dizer que esse X é G. E como é que a gente faz isso? A gente precisa simbolizar essa outra parte aqui. Eu tenho que dizer que esse X, que é o único F, ele é G. Como é que eu faço isso? Simples. Eu coloco um colchetes aqui e digo que, além de existir um único X que é F, eu tenho também que esse X é G. Pronto. O que eu estou dizendo nessa sentença? Existe um X. Existe um e só um X, que é F e este X é G. Ou seja, está claro, né? É uma singolização bem literal da paráfrase de Russell. E a gente está tomando a paráfrase de Russell como uma paráfrase boa e adequada para as expressões genéricas que envolvem descrições definidas. O F e é G fica simbolizado assim. Pronto. Com essa paráfrase de Russell, a gente consegue agora simbolizar aquelas sentenças. A 20, a 21 e a 22. Nivaldo é o traidor, o traidor estudou na UFRN e o traidor é o delegado. Se a gente aplicar a paráfrase de Russell na sentença 20, Nivaldo é o traidor, a gente obtém isso aqui, olha. Há exatamente um X que é o traidor e este X é Nivaldo. Peguei a paráfrase dele. Há exatamente um X que é F e este X é G. No caso, o X é G e a X é Nivaldo. Há exatamente um X que é o traidor, é F e este X é Nivaldo. E essa sentença a gente simboliza do mesmo jeito que a gente simbolizou a outra. Eu vou escrever de novo para ficar bem claro. Existe um X, aí eu abro aqui um colchetes, ele é um traidor e ele é o único traidor. Há exatamente um X que é o traidor, ou seja, para todo Y que eu pegar que for um traidor, esse Y é igual ao X. Então, existe um único traidor e quem é esse traidor? E este traidor é Nivaldo. Eu preciso dizer agora que esse X é Nivaldo. Então, simples. Uso a identidade aqui, olha. X é Nivaldo. E pronto. Fecho. Olha. Então, pronto. Usei essa paráfrase, a paráfrase de Russell, para simbolizar o traidor é Nivaldo. Olha como é que ela fica grandona. Mas dá para entender. De novo, dificuldade como complexidade. Como é que eu simbolizaria agora 21? O traidor estudou na UFRN. É a mesma coisa. A única diferença. Existe um único X que é um traidor. Em vez de dizer que ele é Nivaldo, eu vou dizer que ele estudou na UFRN. Então, eu não vou escrever tudo isso de novo. Eu vou usar aqui os recursos mágicos da minha lousa. Vou copiar e colar essa sentença aqui. E vou apagar essa parte final que eu estava dizendo que X é Nivaldo e vou escrever que X estudou na UFRN. Olha, se você olhar aqui para a nossa chave de simbolização, o X é X estudou na UFRN. Então, eu coloco aqui o X. Pronto. Essa aqui é a 20 e essa daqui é a 21. São muito parecidas. Nivaldo é o traidor. O traidor estudou na UFRN. A 22 é só um pouquinho mais complicado. É só um pouquinho mais complicado. Porque ela tem duas descrições definidas nela. Eu estou dizendo aqui que o traidor é o delegado. Mas se a gente pegar o modelo da paráfrase de Russell, 22 pode ser parafraseado assim. Há exatamente um X que é traidor e exatamente um Y que é delegado. E X é Y, X é igual a Y, certo? Há exatamente um, um e só um que é o traidor, um e só um que é o delegado. E eles são o mesmo, X é Y, tá? A gente simboliza essa paráfrase, essa sentença com esse monstrinho aqui, olha que lindo. Existe X e existe Y. X é traidor e é o único traidor. Y é delegado e é o único delegado. E X é igual a Y, tá? É uma simbolização dessa paráfrase, que é uma paráfrase dessa sentença. Olha, tem muito mais coisa para a gente falar sobre descrições definidas. A diferença de descrições definidas com relação a nomes. As vantagens e os problemas da paráfrase de Russell, as outras propostas que vieram depois e que saem do âmbito, muitas delas saem do âmbito da lógica de primeira ordem. O artigo do Bertrand Russell, que o Bertrand Russell definiu essa paráfrase e propôs a sua teoria das descrições definidas, chama On Denoting, sobre a denotação. E ele foi publicado em 1905, ou seja, já faz muito tempo, já faz 115 anos. Eu lembro do centenário desse artigo. E ele é considerado um dos artigos inaugurais de um estilo metodológico de fazer filosofia, que ficou conhecido como filosofia analítica. Vocês talvez devem ter ouvido falar disso. Então, para vocês verem a importância desse assunto. E com relação à lógica de primeira ordem que a gente está estudando aqui, a gente também não chegou no ponto onde as coisas ficam mais interessantes. A gente estudou muito pouco. A gente estudou elementos da lógica de primeira ordem, detalhes da linguagem, a gente aprendeu a simbolizar e interpretar a sentença. Mas o que falta? Falta muito, falta quase tudo. Falta a gente estudar um método, falta o principal, vamos ser claros. Falta a gente aprender e estudar um método para usar essa linguagem, usar essa simbolização, esses recursos que a linguagem da lógica de primeira ordem fornece para a gente. Então, falta a gente estudar um método que usa esses recursos para avaliar aqueles conceitos lógicos, que a gente avaliou bastante, tanto informalmente quanto na lógica verofuncional. Quais? De consequência lógica, de validade de argumentos. Lembra, o objetivo da lógica é separar os bons dos maus argumentos. A gente começou a estudar essas coisas técnicas da lógica de primeira ordem, escreve uma sentença tão simples quanto o traidor é o delegado de um jeito tão complicado assim, a gente não faz isso à toa. A gente faz isso porque, apesar de parecer que a gente só está perdendo aqui, a gente está ganhando muita coisa. Ao fazer isso, a gente vai conseguir um método muito eficaz, muito bom, de separar os bons dos maus argumentos. Mas a gente não vai ver isso nessa disciplina. Eu termino essa disciplina aqui porque eu acho que é muito importante para todos os filósofos entenderem a linguagem da lógica de primeira ordem. E acho muito importante para praticamente todos os filósofos saberem fazer a próxima disciplina de lógica e aprender a avaliar os argumentos. Mas a linguagem é fundamental, é essencial. Então, a gente precisa aprender agora a avaliar consequência lógica, validade, equivalência lógica, verdades ou falsidades necessárias, contingência, compatibilidade ou satisfação, incompatibilidade ou insatisfação, todos aqueles conceitos. Mas eu vou deixar tudo isso para um próximo momento e eu tenho certeza que vocês vão querer fazer os tópicos de lógica para aprender tudo isso. E se por um acaso vocês estão muito curiosos e animados agora, hoje, bom, tudo bem. Tem o nosso livro, está lá, o Para Todos Natal, que não está terminado, mas tem muito mais coisas para vocês continuarem estudando e aprendendo sobre lógica verofuncional e lógica de primeira ordem. Por agora, o que eu peço para vocês? Eu peço para vocês o de sempre, eu peço que vocês tentem fazer os exercícios que estão indicados aqui embaixo, eu nem preciso dizer que é muito importante. Ok? Valeu então!